Meus alunos conhecem a minha história, eu me odiava, eu me agredia fisicamente. Lembram o que eu contei? Tamanho o ódio que eu sentia de mim, tamanha a culpa, tamanha a dor. E aí eu percebi que se eu não passasse pela aceitação, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu não iria prosperar. Eu não iria chegar onde tanto eu queria. Viram como conscientemente nós queremos algo? Mas inconsciente, inconscientemente, a informação é diferente. E aí eu comecei a passar pelo longo processo de amar, me aceitar, me perdoar. Você dizer pra você, eu tenho orgulho de ser você. A primeira vez que eu falei isso pra mim, eu cheguei a sentar no banheiro, porque eu fiquei duas horas chorando. Eu tenho orgulho de ser quem você é. Eu tenho orgulho de ser quem você é. E aí eu entendi que eu havia atingido a aceitação. E a partir daquele momento eu fui pra um próximo nível na minha vida. Não há como atingir a frequência da abundância se não passar pela aceitação. E aí 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 E aí